Rafa Somos nós Oh, dovidas Olha aí a riqueza da bola É o Seva É o Dog Amazã com guibete Eu eboma Com gajeta cana Que eu soque num guibeta Mano ebengu Tradizione, innovazione e convivialità Sono le parole d'ordine del Roma Chizomba Festival Che anche quest'anno è stato uno dei principali punti d'incontro Degli appassionati di Chizomba e di Semba di tutta Italia ed Europa Guidati da una fitta rete di scuole e promoter sparsi in ogni regione del nostro paese E in punti strategici dell'Unione Europea Tra cui Francia, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Olanda, Svizzera e Belgio in prima fila Oggi siamo tantissimi Il mio compito, quello che sento dentro di me E come prima era quello di Fare vedere l'aspetto dell'angola Oggi voglio andare oltre alla danza Quindi facendo vedere anche alle persone l'aspetto culturale Quindi io curo molto l'aspetto culturale Il mio compito A fazer da filo condutório, como na última edição, é a esaltação da cultura afro-angolana, seja do ponto de vista artístico que nas suas características socials e humanas. L'angola cula da Chizomba e l'Africa são state ampliamente representadas, regalando aos participantes uma oportunidade única de emergir em uma nova dimensão fatta de música, colori, moda, artigianato e calor humano. A gente gosta de aprender, a gente gosta de coisas novas, não se afirma, não se fecha. Isso é belíssimo, é belíssimo porque para nós, nós, artistas, nos sentimos como realizados, partilhar energia positiva com a energia positiva que encontramos na Itália. A gente é muito hospitaleira, muito pronta, muito lista. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Per este segundo appuntamento, uma line-up de artistas de altíssimo nível, a maior parte dos quais angolais, se são messe em mostra para svelar as melhores técnicas de aprendimento, regalando show mozzafiato, ma anche e soprattutto momenti de condivisione e amicizia indimenticabili. Danze tradizionali como la rebita se são alternadas a suoni e declinazioni moderne como l'Afro House e il Kuduro. O festival é previsto tre jornade de stage com oltre 40 horas de ensinamento adatto a todos os niveis, da base à masterclass e tre serate a tema com o som dos melhores DJs internacionais do momento. Não tem que assistir a entrevista de um dos mais importantes organizadores do evento, David Paccavira. O Roma Kizamba Festival é a festa do sembra, festa do sembra, que para nós significa festa do povo, que é aquela modalidade semplice, em estilo afro-angolano, que se mette insieme a gente de várias stradas sociais para festejar a vida, festejar a amicizia, festejar as diferenças culturais, o quanto nos enriqueçam. Então temos, em esta modalidade, um line-up rico, com gente proveniente de várias partes do mundo, direi. Dicamos que a parte sustanciale é angolana, mas grande parte do mundo, porque temos gente também dos Estados Unidos, e também da Asia, da Europa não digo mais nada, da Africa, quem está falando, então festa do sembra, festa do povo sem confine. Infatti nós temos ammirado as esibizões de ballerinas, de fama mundial, como você disse, Tutu, que são também grandes maestres, e que fazem os stage aqui, por três dias. Por três dias, na verdade, o Roma Kizamba Festival, a festa do sembra, são três dias de festa, porque são dias de workshop, então dias de estudo, mas cada noite, obviamente, tem uma festa infinita. A Malta começa às 22h, vai até às 4h, se tudo vai bem, se pode andar oltre, mas às 4h, na modo que a gente se desprezasse, para se desprezasse antes, e começar a continuar a estudiar. Estamos trabalhando porque o sembra, um maior número de elementos de cultura afro-angolana, entra um pouco mais na cultura italiana, e em esta modalidade se possa criar uma cultura nova, que é aquela da globalização e também culturais. Amanhã, eu sou que farei uma coisa bellíssima, que é um tour, Kizamba Tour, aqui a Roma. De que se trata? Sim, o Kizamba Tour é sempre aquela ideia, de promovar o território, porque sendo uma festa de população, não podemos não falar, não podemos não promovar o território onde habitamos, que é a Roma. Então, esses grandes maestres que chegam, de quem Pêchú, que é o primeiro a codificá-la Kizamba Prensiana em Europa, Pêchú e Vanessa, temos Mandela, um dos pontos altos do Kuduro no mundo, temos com nós Númena Ágila, dois homens fortíssimos ainda no mundo Kizamba, tem um outro grupo de homens muito fortes, da França, aqui com nós, então, temos um bom linha-up, para mostrar de onde vem Portugal, toda a França, toda a Polônia, todos os Estados Unidos. Vamos ver a Roma, porque vêm a compartilhar aquilo que é da cultura afro-angolana, obviamente, muitos são anca-angolani, mas nós fazemos ver o nosso território. Essa é a Roma. Roma é a nossa polícia! Obrigado! Aplausos Aplausos